E aí, vamos fazer um sorvete de abacaxi com leite de coco? Então vem comigo! Fala aí meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques e Receitas. Eu sou Samir Bonifácio e lembra de me seguir no Instagram que aparece aqui embaixo. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um sorvete com apenas dois ingredientes. Então vem comigo e vamos pro passo a passo. Nesse sorvete a gente vai estar usando o leite de coco. Eu já ensinei aqui no canal como fazer o leite de coco, então eu vou deixar sugerido nos cards e na descrição do vídeo. Não use o leite de garrafinha que ele deixa um gosto ruim. E vamos usar também o abacaxi congelado que eu cortei em cubos e já coloquei aqui no processador. Então vamos adicionar um pouco do leite de coco. E aí você pode bater. Eu estou colocando aqui a olho, mas aí você vai colocando um pouquinho. Se precisar de mais leite de coco você coloca mais e assim vai. A quantidade de abacaxi é que você quiser também. E agora vamos triturar tudo. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Olha só a consistência desse sorvete. Super cremoso e tem que consumir na hora porque senão ele fica amargo pra depois, tá galera? Preparou? Consuma. Eu já fiz várias receitas aqui de vários tipos de sorvete com banana sem banana e outros sabores. Então eu vou estar deixando todos aqui em cima sugeridos pra vocês nos cards. E aqui embaixo também na descrição do vídeo. Enfeitei o sorvete com um pouquinho de abacaxi e coco. E agora é só você degustar. Até aqui pra provar o sorvete de abacaxi com leite de coco. Não coloquei o açúcar porque o açúcar é opcional já que o abacaxi é bem doce. E agora vamos provar porque se não provar logo ele tende a amargar. É muito boa essa combinação. Ela é refrescante e lembra aquelas bebidas havaianas porque abacaxi com coco é muito bom. Recomendo que faça e se fizer lembra de me marcar nos comentários e no vídeo. O vídeo de hoje ele é até aqui. Se vocês gostaram deixa o like aí, se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Valeu e um beijão.